A machete, a primeira é com a faca Eu comentei a granada que é super apelão Espera, você acha a granada apeluna? Não, mano, seu nome parece que tem esse Chega uns 30 caras já atacando granada por todo lado Ah, mano Não, mano, parece que tem esse Mas tem isso Não tô achando ninguém aqui Tô sozinho aqui E tipo, a gente não tem kit Então a gente vai ganhando a vida com os negócios Chegou a arma Ih, essa arma não tem medo Porque a minha personagem, ela tem um negócio que dá vida Ela é tipo o Alof, sabe? Só que ela dá vida, né? Ih, tem um cara ali Ih, morri Morri Ela é tipo se tiver com cogumelo Ah, tem mais É, tipo assim, a personagem que você falou Se você tiver com cogumelo Não com cogumelo Tipo, se você tiver com HP Ela vai te dando vida É, como se fosse o Alof Que aí você aperta o botão, ela vai te dando vida Eu também tenho ela Você tá com ela aqui? Não, eu tô com a Paloma Nossa Tirei Se eu não matar ninguém, eu fico na pedra Ah, e aí todo mundo tá me matando Morri A gente vai precisar matar só mais um Daí eu matei e agora a gente tá com carga Nossa, esse tem skin de arma? Eu tenho Não matei nenhuma mosca Aleluia Matei um Ah, quase que eu matei dois Mas tá ganhando Mas tá perdendo Só pra saber Nós tá perdendo Tá desde 34 Culpa minha Acho que dá, já tem que colocar no YouTube Como jogar Free Fire com controle PS4 Travou legal agora Eu matei um E vocês? Eu matei um Matei um Meu Deus Como eu sou bom Ah, agora eu tenho mira Ué, que negócio é isso? Uma arma laser parece? Nossa, que da hora Alguém? Tem alguém aí pra receber um tiro de leite? Um Nossa, que da hora Tem uma Nossa, o idade da bexiga Nossa Também Quero matar alguém Eu matei um Aqui Matei dois Matei só dois Matei Nossa Eu tenho que ter uma arma boa Para uma arma inútil Dois Dois Ai Só na dois Também Não Matei treze Olha o cara ali Eles estão ganhando Porque eles estão com oito E eles não estão com oito Ai Que droga Matei mais um Ei, três É porque eu estou do seu time de vocês Matei mais um Viva Sete Toma Toma Mais uma pessoa A gente já troca de arma E agora é na dois E nós fica com a mesma arma? Como assim? Nós tudo? Todo mundo com a mesma arma? Então nós está com a dois Toma Doze Doze na fuça Ai Eu não tive a minha skin da dois Mas eu tenho skin dela Eu acho que é a fuça Não sei Não sei Ai Ai Eu não vou ter Então Peraí Mal complicada Matei um, mais um, mais um, mais um Oba, matei um Matei outro Ai, que droga, quase que eu matei Matei, dois a mais Eu acabei de morrer Olha, gente, agora tá com o Sniper E eles são de pistola E o próximo deles é a granada Vai ser muito ator Ai, Deus Que negócio doideiro Chuva de granada O tempo tá fechando Era da hora Era da hora se a gente se escondesse no lugar Quatro Boia Não foi, não Boia Matei dez Uhul Vamos pro BR agora Trinta e três Cento dez Obrigado, obrigado Eu acho que não Por enquanto não Um dia Quem sabe Quando a gente trabalhar Pra vocês trabalhar Quem sabe Comprar um PS4 PS5 E aí Que negócio